Hoje vai ser uma música muito legal, que é do Dordival Dantas, Coração. Eu tenho já essa música aqui, porém não sei o que eu tô ensinando. É um colega meu, da música que ensinou pra vocês aqui no meu canal. E agora eu vou ensinar da forma como eu toco pra vocês. Espero que vocês gostem, então deixa o like, se inscreve que é importante e ativa o sininho, tá? Não esquece não, beleza? Então, bora pro vídeo. Coração, Dordival Dantas, tá? Inclusive, ele tem um vídeo ensinando como ele faz ali, né? Da forma dele, de forma mais simples. Então, eu peguei a inspiração ali e coloquei no tom de Lá maior, tá? Mi, Fá sustenido menor e Ré. Ok? Então, começando aqui o solo é o seguinte. Primeira frase, em cima do acorde de Lá maior, Vou fazer um jogo de terça, pegando o Lá com o Dó sustenido, o Si com o Ré. Vai e volta, ó. Tá vendo? Agora vai pegar o Si com o Ré. Volta de novo no Dó sustenido com o Lá. E fecha de novo no Si com o Ré. Ficando, ó. Tá vendo? Essa, então, seria a primeira frase toda. Agora, a segunda. Pegou o Dó sustenido com o Mi, o Si com o Ré. Aí vai pegar duetando o Lá com o Ré. Tá vendo, ó? Agora, mantendo no Ré, pegou o Si. E vai fechar no Dó sustenido com o Mi. Essa seria a segunda frase. Mais uma vez. Agora, a parte final. Depois, você fez Lá, ó. Aí vai pegar o Lá com o Dó sustenido. E o Dó sustenido com o Mi. Tá vendo, ó? Aí vai pegar o Si com o Ré. O Dó sustenido com o Lá. Depois, o Lá com o Fá sustenido. Aí cai depois no Ré na primeira inversão. Então. E aí começa o canto. Beleza? Então vamos aqui todo o solo. Primeira praxe. Segunda. Final. Cai no Lá. Aí, pessoal. O baixo ficou aqui, ó. Lá maior. Mi. Maior. Fá sustenido menor. Ré maior. E volta na sequência. Lá. Mi. Fá sustenido menor. Ré. Tá? Tá? Certo? A mão direita. Lá maior. Mi. Fá sustenido menor. Ré. Mais uma vez. Lá maior. Lá menor. Mi. Fá sustenido menor. Ré. Aqui eu vou usar dois tipos de encadeamento. Tá? E inversão. Eu posso pegar o Lá aqui. Ou o Lá aqui, por exemplo. Aí eu subo dois dedos. Mi. Fá sustenido menor. E desço um dedo. Ré. 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 Ou. Certo? E aqui varia da pegada Por exemplo, igual eu fiz aqui Tá vendo? Ou eu posso fazer O que eu fiz aqui? Eu dou o ataque E eu arpejo E assim por diante Aí cabem também os improvisos Você sempre pode colocar Uma pitadinha a mais Tendo conhecimento Tá vendo? Eu fiz o ataque de terça Em cima do Lá No Mi Posso fazer também terça Ou Apenas o início de uma escalinha E cai no Fá Tendo menor aqui Ou aqui Aí no Ré Ó Vazinha de terça Em cima do Ré Em cima da inversão Isso cabe como improviso também Né? E assim por diante Então o baixo Então o baixo acompanha De acordo com o ritmo de shot E aqui na mão direita Você escolhe qual a melhor inversão Que você acha viável pra você Ou essa Ou essa Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto